Obrigado, Flavinha. Hoje, no nosso quadro Histórias e Testemunhos, estamos recebendo uma pessoa muito especial, a Inês Pereira, que nos dá a honra de estar aqui. Muito obrigado, viu? Por estar aqui com a gente e compartilhar um pouco do seu empreendedorismo como voluntária. Você tem um projeto muito bacana que se chama Garagem Solidária. Na primeira parte do programa, a gente pôde conhecer um pouco dessa garagem, né? Certamente você é uma pessoa que não quer mudar para apartamento, né? Não, não daria certo o meu projeto. Não daria certo o teu projeto, né? Então, a casa é fundamental, o espaço da garagem que vive lotada ali, cabem dois carros, né? Sim. Agora, vamos conhecer um pouco melhor esse teu projeto. O que você mais recebe com maior frequência como doação para você repassar para as pessoas necessitadas nessa garagem? Nós recebemos móveis, roupa, sapato, coisas que atendam à necessidade primária de alguém. Principalmente para uma casa, né? Para uma casa. E para o vestuário da pessoa. Utensílios, nós recebemos tudo, tudo. Teve alguma coisa assim inusitada que você recebeu nesses anos? Quantos anos você está nisso? Trinta anos. Trinta anos. Qual foi a coisa mais, assim, diferente que você ganhou para poder repassar para alguém? Olha, eu recebi o que eu pedi. Porque na minha propaganda, quando eu peço, onde eu tenho oportunidade, eu digo assim, olha, por favor, me dê em tapaué com tampa para que eu passe alimento para alguém, mas pode me dar tapaué sem tampa, que eu ponho água para o cachorrinho. Então, a gente recebe de bengala a maca para atender algum paciente que está acamado. Nós recebemos tudo. E todas as coisas que chegam na garagem solidária, ela tem um destino. Agora, você criou esse entreposto, né? Esse armazém, né? Que é na sua casa. Como tem sido a receptividade das pessoas, os resultados? A gente viu até famílias aí, família batizada em função disso. Esse entra e sai da garagem. Você não tem medo de alguém se aproveitar disso, entrar na sua casa, assaltar você? Nunca aconteceu nenhum problema? Se eu disser que eu não me preocupo com isso, porque parte da doação, uma parte nós colocamos nas residências, móveis, onde a gente sabe que tem necessidade, a gente faz visita nas residências e verifica qual é a necessidade. Porque em São José dos Campos, quem não tem, não tem. É uma cidade que, assim, ela é meia... destona um pouco a questão financeira das pessoas. Ou tem as pessoas abastadas e tem as pessoas muito pobres. Ou elas que não tem mesmo. Nós estamos falando de São José dos Campos, uma cidade no interior de São Paulo, a mais ou menos uns cento e poucos quilômetros, né? Da capital. Sim. 93 quilômetros, precisamente. Isso. E como é que você faz esse trabalho de recenseamento das pessoas, das necessidades? Como é que você fica sabendo que alguém precisa de algo e vai atrás disso para atender? Normalmente por indicação. E quando alguém vem e indica, olha, tal família está precisando, essa família mesmo do vídeo, ela veio de Manaus, não tinha condição. Estavam dormindo num depósito, num lugar que não dava melhor condição de eles estarem ali. Normalmente me indicam, mas eu faço muitas visitas nas residências, principalmente dos carentes, dos necessitados. A vulnerabilidade dessa escala, dessa escada, dessa diferença, é muito sentido, é muito grande. Para falar em escada, me lembrei de uma história que você contou aqui antes da gente gravar, que você teve necessidades assim, bem diferentes, né? Gente que precisou de RG, você teve que sair correndo e depois nem tinha nunca ido a um shopping. Conta essa história aí para a gente. Nós tomamos conhecimento de uma família que eram nove crianças, que precisavam estudar, e elas não tinham RG. E aí o que nós fizemos? Nós vamos tirar o RG, mas não tem carro disponível, não tem uma van para levar toda a família. Pai, mãe, mais nove crianças. Então vamos todos de ônibus. E nós fomos de ônibus lá para o shopping Colinas, que fica no Vale mesmo, em São José. Tiramos o RG e eu disse, essas crianças acho que nunca tomaram um lanche no shopping. A garagem solidária tem meios financeiros de custear isso. E nós levamos essas crianças para o shopping. O encantamento delas de tomar um lanche no shopping, subir e descer uma escada rolante que nunca tinham visto. o guarda do local, até me chamou a atenção, mas eles não podem ficar subindo e descendo. Eu falei, eu estou com eles. Eles não estão descendo de costa. Não, eles estão só apreciando o que é uma escada rolante, que para nós é tão comum e banal, e para eles era tudo que eles podiam desfrutar naquele momento. Agora, você falou em meios financeiros. Esses meios financeiros que você tem, tem que origem? A origem da venda. Se eu pedir uma doação para você, eu digo assim, olha, se eu puder dispor disso para vender, posso? Então, as clientelas, as clientes da garagem, elas tanto me indicam quem precisa por necessidade primária no momento, como elas adquirem aqueles produtos que a gente ganha. Nós ganhamos agora um estoque de uma loja. Então, vendemos isso, transformamos em dinheiro, que é computado num caderno, é tudo controlado, entrada, saída, um livro caixa bem feito, para que não tenha nenhuma dúvida, embora eu não, diretamente não preste conta para ninguém, mas eu presto conta para mim mesmo e para Deus. Então, eu faço tudo muito certinho, porque se algum dia houver alguma dúvida sobre o financeiro, ele está ali bem registrado. Então, nós pagamos aluguel, limpamos o nome de alguma família, compramos um gás de emergência, uma comida que às vezes não dá para esperar até sábado ou na quarta, um leite para uma criança, alguém que precisa viajar, são necessidades que teria que resolver naquele momento. Você resolve desde aquele vapt-vupt, na hora, do momento, do alimento, do agasalho que você precisa, até uma necessidade que demanda mais tempo, como um móvel ou alguma coisa. Sim. Você tem uma ideia, nesses 30 anos, de quantas pessoas você envolveu nisso, entre voluntários que doaram e pessoas que receberam? Olha, se eu disser... Você está na mesma casa, esses 30 anos? Não, eu mudei de casa, eu mudava em São Paulo, tinha esse projeto em São Paulo. Ah, foi um problema, deixou alguém para fazer lá. Deixei, deixei. Deixou? É porque o líder, ele forma líderes, senão ele não é um líder, né? E eu me acho uma líder nata, então eu tenho que formar líderes. E quando eu vim para São José, eu achava assim, eu estou indo para uma cidade abastada, rica, de pessoas que têm uma condição financeira melhor. Mas o pobre aqui, ele, nessa região, ele tem muita dificuldade mesmo. Ele precisa de coisas que a gente pensa que é... Uma escova de dente, que para nós é tão natural ter, nós visitamos casas que não têm uma escova de dente. Então, nós colocamos desde o kit do pijama, para as crianças, a escova de dente, a pasta, todo o lençol, um travesseiro, que às vezes tem crianças que nunca usam um travesseiro. Então, mas você tem ideia de quantas pessoas, entre doadores e... Muita gente, eu acho que mais de mil. Muito mais, muito mais. Meu marido é meu companheirão que... Isso que eu queria te falar, como é que a família fica nesse processo? O marido também ajuda? Eu tenho a Aline, que trabalha na APV de São José, aqui do Vale, e o marido, ele, nas horas... Aline é sua filha. Aline é minha filha, nos ajuda. Mas meu marido é meu companheiro mesmo, ele vai buscar os móveis, ele leva nas residências, ele monta os móveis quando precisa. Nós temos parceria com montadores de móveis, para não pôr os móveis lá, e depois eles não saberem onde está o parafuso. Não tem lógica. Você tem que deixar montado. Um... Uma geladeira, um fogão, eu só coloco na residência se ela estiver arrumada. Eu não ponho uma geladeira que ela não vai funcionar, porque... Claro. Essa pessoa já não tem condição. Mas muitas pessoas doam isso. Eu acho que o sistema de doação, nós precisamos passar primeiro ela pelo coração, para que você tenha consciência de que você está dando alguma coisa que sana, que resolve o problema de homem. Não criando um problema para a pessoa. Mais uma coisa para deixar num canto, que ele já tem tantos, né? É claro. Agora, você pensou em clonar esse projeto? Teve alguém que se interessou, falou, poxa, me ensina, Inês, eu fazer isso em outro lugar, em outra cidade? Tem, tenho sim. Em São Paulo tem. Aqui em São José já tem gente fazendo. Em Caçapava, tem alguns lugares. E não são todas as pessoas que têm esse tino, tanto para pedir, como para distribuir. Porque nós preenchemos uma ficha socioeconômica nas residências. É isso que eu queria perguntar. Essa visitação que você faz, esse cadastro, que é muito importante, você saber a necessidade, ver como é que é lá com os seus olhos. Você não tem medo, porque muitas vezes você vai numa região mais pobre, que está cercada de violência, de drogados, de pessoas, às vezes, até duvidosas, né? Em termos, por exemplo, encarar um bandido nesse caminho. Você não vai na boa. Acredite que eu não tenho medo. Mesmo, nunca tive. Não me lembro de uma situação... Você está com Deus. Estou. Não me vejo, nesses 30 anos, numa situação que eu tive assim, eu vou entrar aqui e eu tenho medo deste lugar. Porque eu imagino que são lugares muito pobres, né? São lugares que o esgoto corre a ser aberto dentro da casa, da residência. Nossa. Bebês que são ninados ou dormem num lugar onde dois tijolos e uma grelha e uma coisa faz a comida. Nossa. Então, você tem que ir atrás de alguém. Quem tem o fogão? Põe nos grupos, vai em São Paulo. Nós vivemos em São Paulo buscando doação. Então, você também detecta o seguinte, você vai numa casa, você faz um recenseamento e é uma avaliação de necessidades. A primeira necessidade que eu vejo ali, acomodação e alguma coisa para cozinhar. E higiene também. Higiene é outra coisa que nós, de uma forma geral, não pensamos que eles precisam. Mas eles precisam do papel higiênico, eles precisam do sabonete, da pasta de dente. Eu, sinceramente, sempre tive como ponto de partida ao atender alguém que o que eu uso é alguma coisa que eles precisam usar também. Se eu não vejo na residência, se ao fazer aquela entrevista eu percebo que tem falta de alguma coisa que é básica, eles nem precisam me pedir. Tem que colocar ali. Eles não têm recursos. Agora, você quando abastece uma família, ela recebeu algumas coisas básicas, eventualmente algum móvel, móveis, roupas. Você continua dando assistência por um período e depois, quando ela tiver melhores condições, você já vai tratar de outra no seu cadastro? ou você fala faço isso daqui para frente você se vira? Como é que é? Eles são meus amigos. Tenho amigos de muitos lugares aqui em São José. Em São Paulo, eu ainda vou na casa dessas pessoas que eu um dia lá ajudei. Nós temos um projeto em casa. Eu levo as moças, as senhoras que querem aprender a limpar uma casa para que depois eu possa dar referência dela em algum lugar. Você precisa de uma empregada doméstica? Eu tenho alguém para te recomendar. E eu ensino para essa pessoa que a vassoura não pode ficar jogada, que o paninho que ela usou deve estar colocado num balde com água e sabão. Então, eu dou quase que um curso em casa pagando o trabalho delas, porque tem que ser pago e não é com o dinheiro da garagem, é com o meu, mas para que elas aprendam. Eu digo não é o dinheiro da garagem para não pensar que eu me beneficio dali. para que eles tenham condição de que se eu tiver que recomendar alguém para ir trabalhar, ela está apta. Ou seja, você gera emprego. Também. Gera renda. Renda. E as pessoas também com isso se motivam, né, a trabalhar e ter a sua renda, melhorar a sua condição de vida. É um trabalho espetacular realmente o que você faz. É uma coisa que eu gosto muito, está no meu sangue já. E o futuro, como é que você vê? Mais gente te ajudando? Eu tenho um grupo de vizinhas, cada lugar que eu, só morei em dois lugares, mas nessa residência eu tenho as vizinhas e nós recebemos brinquedo final de ano. Então as vizinhas vêm, elas empacotam esses presentes e nós saímos na rua no Natal para distribuir. A comida, elas me ajudam a colocar em sacos. As roupas, elas levam, lavam e passam. Então o grupo de solidariedade, os voluntários que nós temos é muito grande. Ou seja, o garagem solidária da sua casa se tornou um centro de voluntariado. E essas pessoas que estão com você, que fazem com que a garagem exista, elas também ao longo do tempo podem mudar dali para uma outra região. Leva essa ideia com elas? Eu espero que levem, porque elas veem quantas famílias são atendidas. Quantas? São inúmeras famílias que muitas vezes não tem o do dia, um pão para comer. Nós fizemos parceria com o Fundo Social da Prefeitura. Então, quando tem alimento que eles, lá no CEASA, no CEAGESP, que eles vão descartar, a gente tem parceria e esses alimentos vão para a casa dessas pessoas que necessitam. Inês, nosso tempo acabou. Parabéns pelo seu trabalho. Que Deus continue te abençoando. Obrigada. Porque você é um anjo nessa região como foi em São Paulo. Muito obrigada. E muitas pessoas estão sendo beneficiadas pelo seu trabalho. Tudo para honra e glória do Senhor mesmo. Claro. E espero que você volte em outras oportunidades para contar mais histórias. Com certeza. Você, telespectador, é nosso convidado para estar com a gente na próxima semana com outro convidado especial como foi a Inês hoje. Esperamos por você e obrigado pela sua audiência. Flavinha, eu volto com você.